Bom dia meninos e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e vim aqui começar com vocês mais um dia. Esse vídeo é o vlog de rotina com o crochê, então eu vou mostrar para vocês como que é o meu dia aqui, todo durante o dia até a hora que eu paro de crochê tá, então durante o dia eu vou mostrar minha rotina e no final do dia eu vou mostrar o que eu consegui produzir hoje, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem até o final, tá? Então eu já arrumei minha cama, já arrumei minha mesa aqui, já fui no banheiro, então eu não vou tomar café agora porque quem me acompanha sabe que normalmente eu levo meu irmão pegar o ônibus, né? Mas ele tá de férias da escola, então eu não tô levando ele pegar o ônibus, a hora é 6h20, tô acordando igual, 6h, mas eu não tô tomando café também, nada antes, sabe? Então eu vou tomar café só pela 7h e pouco. Então eu vou começar a trabalhar agora, é 6h20, vou começar a trabalhar agora e aí eu vou começar com essa cor aqui, ó. Eu vou fazer um jogo de banheiro de duas peças, não tem nada começado, então eu vou começar do zero o jogo de banheiro, então fica até o final para ver o que eu consegui fazer até o final do dia, tá bom? Então eu já convido você a ficar comigo aí, eu vou começar a trabalhar agora e depois durante o dia eu vou mostrando o que eu vou fazer, tá? Então eu vou começar a trabalhar agora, 6h20, aí quando eu ir tomar café eu volto aqui com vocês, tá bom? Então eu vou começar e até daqui a pouco. E agora com vocês, agora é 7h20, tá? Então eu tô esperando a mulher mandar mensagem que eu me esqueci, porque eu não tenho essa renda aqui que eu tô fazendo. Hoje, ó, eu fiz aqui 5 florzinhas, tá? 2 para a tampa do vaso e 3 aqui para o tapetinho do chão. E é uma encomenda. E eu não tenho o verde da foto que ela viu essa encomenda feita, né? Então o modelinho, a cor, tudo, eu não tenho o mesmo verde. Aí eu mandei mensagem para ela pedindo qual verde ela gostaria desses que eu tenho aqui. E ela ainda não me respondeu, então, para não atrasar, né? E eu também já divulguei no WhatsApp e já divulguei no Facebook as coisas que eu tenho prontas. Nos status eu divulgo, tá? Então essa semana eu vou fazer mais encomenda. Eu estarei fazendo isso daqui que é uma encomenda e tenho mais duas encomendas para estar fazendo, tá bom? Então agora eu vou arrumar meu café, porque daí, como ela ainda não respondeu para não atrasar, né? Eu vou arrumar meu café. Então eu vou mostrar para vocês aí o que que eu estarei tomando de café e como que tá o clima aqui, tá bom? Então eu vou lá arrumar, vou ver o que que eu vou fazer, né? E eu vou mostrar para vocês como que tá o clima aqui. Então vamos lá? Olha como que tá aqui, gente. Olhem só, as pedra vedaneira com a geada. Só picou tudo eles, ó. Tá tudo amarelo as folhas de cima. E olhem aqui como que está o clima. É para chover hoje de noite e para esfriar. Então agora eu vou ir arrumar meu café e eu mostro para vocês, tá bom? Agora eu vou tomar café. Vou tomar café preto. Aqui tem um bolo, um salgadinho, um salgado, né? E uma manga, tá? Então meu café vai ser esse. Para quem me acompanha sabe que eu gosto muito de fruta e que agora eu tô tomando café preto, né? Então eu vou comer aqui e quando for umas 8 horas eu volto a trabalhar, tá bom? Então vamos lá? Voltei agora com vocês. Agora é 9 horas, tá? Então agora eu vou gravar um vídeo. Vou mostrar para vocês o que eu consegui fazer até agora. Vou gravar um vídeo de comprinhas, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que está aqui no meu quarto, no meu espaço, né? Para vocês estarem vendo como que eu vou fazer, tá? Bom, então aqui eu consegui fazer 3 careiras, ó. De cada peça eu consegui fazer 3 careiras. Então tá as 3 aqui, ó. 3 careiras no preto. Então tá assim. Consegui fazer isso até agora. Eu tava assistindo aqui, ó. O canal da... Da Nath Artes, né? Então eu tava assistindo ela. Agora eu vou parar de assistir. Eu sempre faço uma playlist, sabe? Aí ficou rodando. Ó, tá aqui assim meu quarto. Lá eu deixei as cobertas, né? Aqui tá o caderninho que eu anoto. O meu namorado me ajudou a comprar essa ring light. Ele comprou pra mim pela internet, né? Então ele tá me apoiando bastante aqui no canal. Ele tá me ajudando a comprar as coisas que eu preciso, né? Então lá tá o que eu vou ter que gravar. Lá tá as peças que eu ainda não arrematei. Era pra mim estar arrematando. Então eu vou ter que arrumar aqui, ó. A comprinha que eu fiz já vai ter saído o vlog. Com certeza já vai ter saído o vídeo dessas comprinhas aqui pra vocês, tá? Então eu vou arrumar aqui em cima da cama. Pra gravar o vídeo das comprinhas. Então eu já organizei aqui e agora eu vou começar a gravar o vídeo, tá? Então mostrando. Eu fiz uma comprinha bem pequena, então eu vou gravar o vídeo bem rapidinho aqui. Mostrando a minha compra e falando dos valores dela, tá bom? E daí depois eu vou voltar a trabalhar. Mas eu falo pra vocês que hora, tá? Bom, então aqui eu já armei aqui as linhas, tá? Então já fiz o vídeo, agora é 9h20. Aqui tá a ring light ligada ainda. Agora eu vou pegar e vou guardar essas linhas aqui, tá? Então eu vou pegar e vou guardar ela ali no estoque. Porque eu não vou utilizar hoje porque eu já tô fazendo um trabalho, né? Já comecei um trabalho, então durante a semana eu estarei utilizando essas cores aqui. Aí eu vou pegando ali do ateliê, né? Então agora eu vou organizar, põe elas no lugar até as 9h30, por aí. Eu já vou estar trabalhando novamente com o que eu tava trabalhando antes, né? Que é essa daqui. Então está assim. Eu vou dar continuidade. Quero fazer até umas 11h mais umas 4 careiras, não sei, 5 careiras aí. Vamos ver como que vai o percurso, né? Mas tá sendo bem produtivo. Já comecei aqui um trabalho. Já gravei um videozinho bem curtinho aí, né? Da comprinha, mas já vai ter saído aí no canal pra vocês. Então se vocês querem saber valores e tudo, vai ali no canal que vai ter o vlog dessa comprinha aqui, tá bom? Então agora eu vou dar continuidade aqui do que eu tava fazendo. Depois eu volto com vocês lá pelas 11h, tá? Pra mostrar o que eu consegui fazer nesse trabalho ali. E também eu venho mostrar pra vocês, daí se eu fizer alguma coisa antes eu mostro pra vocês o que que eu vou estar fazendo, tá bom? Então vou dar continuidade aqui. Voltei agora com vocês, né? 9h30, eu resolvi organizar aqui essa gaveta. Vocês sabem que eu não mexo muito nela. Então já tirei umas coisas aqui que tava dentro ali da gaveta pra tá organizando. Eu quero tirar aquelas coisas que tem ali atrás, ó, e colocar aqui dentro da gaveta. Então eu vou, as fitas, as coisas, organizar bem certinho e pôr aqui dentro. E daí, o que que é descrever? Deixar aqui em cima da mesa, tá? Então ali tá meu litro, minhas coisas também que eu deixo. Lã, os squares e lá é uma sobrinha que tem. Então eu vou organizar essa parte aqui. Aí eu vou deixar gravando, eu acho, pra vocês verem. Aqui também tem uma baguncinha, eu vou organizar, vou tentar colocar tudo aqui dentro, tá? Pra ficar o mais organizado possível, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Bom, agora é R$9,42, ó. Daqui eu vou deixar essa baguncinha ali, porque eu tenho que acabar essa toalhinha e tirar daqui. Eu vou ver se eu... Hoje eu não vou conseguir, mas eu vou tentar essa semana ainda tirar, acabar essa toalhinha, né? Porque é igual, eu acho que é pra mim essa toalha. Então, aqui eu deixo sem a balança, aqui tá a impressora, né? Então, ó, eu consegui esvaziar lá atrás, coloquei a barbante lá atrás. Aqui na frente eu deixei aqui o durex. Aqui eu deixei também o potinho que eu deixo as agulhas. Aqui tem umas bolsinhas que eu ganhei de uma loja. E eu vou deixar aqui pra utilizar ela. Deixei os potinhos, hidratante pras mãos. Aqui, ó, ficou assim aqui dentro. Então, antes tinha uma bagunça, agora tá mais organizado. E eu consegui tirar as coisas que estavam lá atrás e pôr aqui. E ter mais espaço lá atrás, ficar mais bonito também. Então, aqui eu coloquei, aqui tem as pérolas, né? Aqui dentro desse daqui tem as minhas etiquetas. Aqui eu deixei as fitas. Aqui por baixo tem as velas, né? Aqui tem umas argolinhas, ó. E antigamente eu fiz esse mimo aqui pras minhas clientes, ó. Mas a mulher que fez, ela fez mal feito, ó. É... Aqueles pra pendurar na... Pra pôr na cuia, né? Não te chamaram? Tava escrito crochê da Gise e feito com amor, né? Era um brindezinho. Mas a mulher fez muito mal feito. Mais a metade ficou aqui parada, entende? Então, mais a metade tá aqui dentro dessa caixinha. A gente mandava ela fazer 100, se não me engano. Então, eu deixei essa caixinha aqui. Essa caixinha que era do meu pai, ó. Então, coloquei aqui a minha cola. Esse daqui foi o presentinho que eu ganhei. Então, o presente também tá aqui, ó. Eu utilizo ainda, tá? Então, tá aqui o microfone. Que eu ganhei da Ana lá, né? Então, o microfone. Aqui também. Eu ainda não carreguei. Eu acho que eu carreguei já. Mas eu acho que ele tá sem bateria, ó. Pra eu gravar também. Esse daqui tá pra eu pôr no grampeador, né? Então, esse aqui eu ganhei do meu namorado. Deixo aqui. Aqui tá os livros que eu tenho, né? Então, aqui eu deixei os livros. Ficou organizado assim. Tá bem melhor do que antes, visualmente. As bolsinhas que tava aqui. Tá aqui em cima da cama. Depois eu vou pegar e vou levar lá na cozinha. Que a mãe ocupa. Esse aqui também eu vou levar no banheiro. Que é a escovinha de dentro. Quando eu trabalhava, eu tinha que levar, né? Então, esse aqui eu vou levar depois lá pra cozinha. Agora eu vou dar continuidade aqui no meu trabalho, tá? Aqui eu coloquei a calculadora. E aquela pasta que eu tirei dali de drento. Eu coloquei aqui, tá? Então, agora eu vou começar a trabalhar. Começar aqui, dar continuidade no meu trabalho. Aí depois eu volto com vocês. Então, vamos lá? Voltei agora com vocês. Agora é 11 horas. Vocês viram que eu fiz bastante coisa hoje de manhã, né? Então, eu consegui aqui fazer mais a base da tampa do vaso, né? Então, eu consegui fazer aqui mais oito careiras, tá? Da tampa do vaso. Então, a parte aqui do melancia da tampa do vaso eu já finalizei. Então, agora, à tarde eu já vou dar continuidade nesse daqui. Aí, fazer. Vamos ver quanto que eu vou conseguir produzir hoje à tarde. Mas, ó, já tá bem adiantado e eu fiz bastante coisa. Eu gravei vídeo, organizei ali para vocês verem como que tá rendendo, né? Então, agora eu vou fazer o almoço. Aí, depois eu volto com vocês, tá? Então, eu não vou levar vocês no almoço. Eu vou almoçar. Porque, vocês sabem, tem mais pessoas aqui em casa, né? Então, é ruim para eu gravar lá. Então, eu vou almoçar e depois eu volto com vocês. Vocês dando continuidade e falando que hora que eu vou voltar a trabalhar, tá bom? Então, vamos... Voltei agora com vocês. Agora é 12h37, 12h40, tá? Então, eu vou começar a trabalhar aqui de novo. Tive que arumar o vídeo hoje porque ontem eu não arumei. Então, eu arumei o vídeo hoje, subi para o canal, arumei a capa, tudo que eu preciso arumar. Já arumei. Então, agora eu vou começar a trabalhar, tá bom? Então, durante o dia eu vou mostrando aí para vocês como que tá ainda o andamento aqui do meu trabalho. Como que foi, tá? Então, eu já almocei, já escovei os dentes e tudo. Vou dar continuidade aqui no meu... Apareci aqui no meio do vídeo. Eu e o meu irmão resolvemos fazer tererê. Porque tá quente, gente. Olha como que tá o clima aqui. E é inverno, né? Então, é para chover essa noite para amanhã e é para ficar bem frio. Vai chegar um grau de volta. Então, eu e o meu irmão resolvemos fazer tererê. Agora é duas horas. Vamos fazer um tererê para a gente tomar. E eu tô trabalhando ainda, tá? Então, depois eu mostro para vocês como que ficou o meu trabalho lá. Como que... O que eu consegui fazer, tá? Eu vou arumar a culi. A culi... Eu vou arumar a cuia e ele vai arumar o suco, tá? Então, a gente sempre faz assim. Um arumar a cuia e o outro sempre arumar o suco, tá? Então, eu vou... A minha parte é arumar a cuia. E a dele é o suco. Então, eu vou lá arumar e depois eu mostro para vocês. Agora já é duas e dez. Então, foi dez minutinhos. Foi rapidinho para a gente fazer, né? Então, ó. O suco aqui... Tem lugares que não tem costume de pôr suco, né? Deixem nos comentários se você gosta de tererê. E aonde que você mora. Olha... Vocês fazem de suco ou fazem água? Aqui ele põe dois pacotinhos de suco. Um de limão e um de abacaxi com hortelã. Então, ficou muito bom o suco, ó. Então, eu vou crochetando e tomando o meu tererê. Então, aqui, ó. Eu já... Aquela peça de manhã tá assim. E essa de tarde eu tô quase finalizando a parte aqui que eu tenho que fazer no melancia, tá? Então, eu tô assistindo ali vlog de loja, que eu tô amando assistir vlog de loja agora. Então, eu tô assistindo ali. Eu vou tomar o meu tererê e aproveitar o dia que tá quente, né? Então, eu vou aproveitar hoje porque amanhã já tá mais frio. Então, eu vou aproveitar aqui e tomar um tererê que faz... Eu tomei, na verdade, esse final de semana eu tomei tererê. Ah, e também falando pra vocês. Vou virar aqui pra falar com vocês. Virei aqui pra falar com vocês porque, tipo, que nem no meio da tarde. A maioria das vezes eu paro, assim, pra fazer alguma coisa, pra mim comer, algum lanchinho no meio da tarde. Antes das quatro horas que eu também paro. Essa... Hoje até meu namorado mandou mensagem porque vocês sabem. Quem me acompanha mais tempo sabe que ele vai viajar. Ele trabalha, assim, às vezes... Ele colhe. Ele colhe, sabe, o milho, soja. Então, tem meses que ele vai viajar colher fora daqui. E ele fica, tipo, 50, 60 dias. Então, ou até três meses ele já ficou. Então, fora... Ao começo do ano ele ficou três meses fora de casa. Então, tipo, quando ele fica fora de casa eu fico aqui na mãe, né? Então, eu não saio final de semana, fico final de semana em casa. E o final de semana aqui, ele avisou que eu acho que esse final de semana já ele vai tá indo viajar. Então, eu vou tá trabalhando, mas eu vou tá trabalhando duas horas ou uma hora nos... Ou umas três horas aí no sábado, tá? Então, eu vou trabalhar bem menos do que a outra vez. Outra vez eu trabalhava diretão no sábado e no domingo. E agora não. No sábado e no domingo eu vou trabalhar bem pouquinho, em duas, três horas aí por dia. Mas vai ser bom, né? Então, tipo, eu vou tá em casa, eu vou tá trabalhando, mas eu vou tá trabalhando menos, né? Então, assim, essas pausas que eu dou durante o dia, né? Para um pouquinho. No sábado e no domingo eu vou recompensar nessas duas, três horas aí que eu vou fazer, tá? Então, e também é uma forma, assim, de eu me distrair, não ficar só focado no crochê, né? No caso, assim, a cabeça cansada demais, sabe? Então, essa foi a forma que eu tô achando muito bom, assim. E não tá sendo puxativo, cansativo pra mim tá sendo muito bom essa forma. E também é uma forma, assim, ó, nem foi muito tempo. Foi dez minutos pra eu ir uma cuia ali e organizar o suco, né? Fui no banheiro também. Então, é uma forma também de tá confortável, né? Fazendo o que a gente gosta e fazendo o que a gente ama, né? Então, agora eu vou dar continuidade no meu trabalho. Tô mostrando pra vocês aqui como eu trabalho, como que é bom pra mim, como tá dando certo pra mim, tá? Então, eu vou fazer aqui dando continuidade e depois eu volto aqui com vocês. Tchau, tchau, tchau. Voltei agora com vocês. Então, vocês ficaram o dia inteiro aí comigo. Vou mostrar pra vocês o que eu consegui acabar, tá? O que eu consegui fazer nesse dia. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, ó. Eu achei que foi, que rendeu bastante, tá? Meu dia. Então, esse aqui é o tapetinho, ó. Fiz até essa careira aqui, que tem o lequezinho. Com certeza já vai ter saído o vlog dessa peça aqui. Fiz até aqui. E nessa daqui falta só mais uma careira pra finalizar essa peça. E pôr as pérolas. Então, ó. Não ficou. Eu gostei do resultado. Eu já tinha feito esse modelo e essas cores aqui, mas o preto era com brilho. Então, isso aqui é uma encomenda. Falta só uma careirinha e amanhã eu finalizo. E pôr as pérolas e a etiqueta, né? Então, esse aqui é um tapetinho. E a tampa do vaso, eu já tô na última careira, ó. Que vai ser assim, ó. Então, eu já tô na última careira. E olha como está. Tá na metade da última careira, né? Então, tá assim. E falta aredinha. Então, amanhã eu vou finalizar. Pôr pérola, pôr etiqueta, fazer aredinha. Porque vocês sabem que arrematar, arremato só na sexta. Então, eu considerei que meu dia foi produtivo. Se tu achou meu dia produtivo, deixa o joinha. Que essa é a forma que eu vou entender. Que você gostou desse vídeo. Que você quer mais vídeos assim. E que você achou meu dia produtivo, tá? Então, foi assim meu dia. Eu quero saber também. Se o seu dia foi produtivo, deixa aí no comentário. Se o teu dia foi produtivo, como foi o seu dia. E se não foi, amanhã eu tenho certeza que vai ser. Se você gostou da minha produção, também deixa aí um comentário falando. Se você gostou e quer ver mais vlogs assim. Eu considerei que o meu dia foi muito produtivo. Que eu rendi bastante, né? E esse modelinho não tem como não ser produtiva, né? Porque esse modelo é muito fácil e rápido de fazer, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece aí de fazer uns Gizy Flicks. Que vocês vão amar os conteúdos aí. Todo vídeo tem dica. Então, eu espero que vocês gostem. Espero você no próximo vídeo. Um grande beijo. E tchau!